Ao nosso Deus, nosso amado irmão, oh glória, amém. Oh glória. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque ele é Deus. É momento de oração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos dê esta vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus. Ajuda Espírito Santo. A cada um que neste momento, a cada um, a Senhor que neste momento, meu Pai, ouviu esta palavra. E que necessita, meu Pai, da ajuda do teu Espírito Santo. Ajuda Espírito Santo. Ele, ela, abriu o coração para ti. Oh meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, ajuda. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço também, meu Deus, meu Deus, abre, meu Deus, as portas da graça. As portas da salvação, meu Deus. Para resgatar, Senhor, toda esta multidão para ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Desde já, meu Pai, eu te peço e te agradeço. Hoje, para todos, sempre, todos digam, amém. O horário já se foi. E eu tive que ser rápido. Que irmão Renato está aqui. Oh, glória a Deus. Deus contigo, abençoe-me, Senhor. Senhor, meu abenço, teu coração, não é, não? Deus abençoe-me. O pastor Josinha da Igreja Evangelica Pentecostal Jesus Cristo ressuscitou. Convido a você. A igreja fica localizada ali na Avenida Paulo Afonso. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.